Salve o VVV, ele fica até bravo comigo às vezes, velho. Porque hoje em dia, um salve pra quem conheceu a Pocão de 18 a 23 anos. Eu hoje em dia, eu sou um cara paz e amor. Conheça a MetaTV, um serviço de streaming completo que vai unir seus conteúdos favoritos com os canais de melhor qualidade disponíveis e com preço justo. Assista jogos de futebol, séries, filmes lançamentos e muitos outros canais. Podendo baixar o aplicativo e assistir de onde quiser. Escolha um plano que se adeque a você e sua necessidade. Você vai juntar economia com a praticidade em um único só lugar. Lembrando que a MetaTV tem suporte a altas resoluções, sendo elas do HD ao 4K. Então galera, não perca tempo. Conheça a MetaTV. Utilize o código 813267 e ganhe 7 dias de teste. Link e cupom na descrição. Tem que fumar um porque eu não fumo, cara. Parei de fumar cigarro em 2014, nunca mais fumar nada. Só que eu sou paz e amor, cara. E o que que na minha visão acontece? O cara perdeu a linha num momento quente da vida dele, velho. E pra mim isso faz parte, velho. Ligado? Eu nem tava paco DJ Mario. O cara perdeu a linha num momento quente da vida dele. Só que o que que aconteceu? O que que aconteceu? Ele continuou. O Gal continuou até meio. O Gal foi... Dando umas... Até o Lininha se meteu no meio aí. Começou, tá ligado? E aí, velho. O bagulho começou a dar uma inflada maior. Só que aí depois, a galera começou a ver... A galera da Espanha, por tudo que ele tinha falado e tal. Que muita coisa ele falou de cabeça quente. Não tô falando que ele tava certo. Mas faz parte... Essa é a minha visão, tá? Faz parte na vida, às vezes, você falar alguma coisa de cabeça quente. Óbvio, tá, galera? Eu tô falando especificamente do DJ Mario. Tô falando de torcida que fez racismo. Isso aí tem... Às vezes, eu vou falar. Isso aí é crime, né? Quando o DJ Mario, né? Ele tava no calor do momento, velho. Tá ligado? Então, ele falou umas paradas. Ele ficou pá com umas paradas. Aí, teve resposta. Aí, tem o torcedor brasileiro. Tem o tor... Fica uma coisa que joga pras pessoas que algumas pessoas maldosas usam, né? E aí, ficou uma coisa que não foi legal. Apesar de que criou-se uma boa rivalidade na Kings League, né? Kings League Mundial. Criou-se uma boa rivalidade. E aí, o que que acontece? A galera da Espanha, não os caras... Esses caras que aproveitam. Esses caras sem foto no Twitter. A galera da Espanha, geral, começou a ver com a nossa ida ao campeonato. Com a nossa continuação. Que, velho, a gente não é um bando de lunático, tá ligado? E que, mano, a gente fez o gol aos 44 e comemorou um gol histórico mágico, velho. A gente não é um bando de mala sem alça. Um bando de cara que quer causar só. A gente veio pra jogar bola, pra curtir o campeonato. Nós também temos as nossas emoções. Nós também temos as nossas provocações. Né? Que não são graves pra nós. A gente nunca ia fazer nada grave. Né? E, cara, eles começaram a ver. Tá ligado? E aí, meio que, tipo, acho que até... Aí o Gal vai explicar melhor. Mas acho que até dentro dos próprios presidentes, a galera começou a ver. Pô, cara. O Gaules é um cara foda. Pô, o cara tá, mano, trazendo o maior misto. Mídia, mó marketing pra Kings League. O cara tá falando umas paradas de boa. O cara não tá, né? Tá dando uma lastrada. Mas uma lastrada, tipo assim, pô. O Gal representou naquela coletiva. E eu acho que os caras viram que, tipo assim, velho. J. Mario, eu acho, né? Porque se vocês me pediram pra falar sobre isso, eu não sei. Não tô na cabeça de ninguém. Mas acho que ele viu e falou. Pô, tá ligado? Mano, vamos deixar essa rivalidade no campo. Porque vai que na Kings League World Cup ano que vem tem, ó. Galera, é um campeonato de influenciador. É um campeonato... Sempre tem aqueles invejosos, ah, mas só é... Cara, eu vou te falar. Um G3X e Ultimate Monsters pararia uma Kings League World Cup ano que vem. Tá ligado? Pararia. Todo mundo que gosta iria parar pra ver. Os outros times. Todo mundo ia falar. Mano, esse jogo o bicho vai pegar. Então eles conseguiram. Foi criada uma primeira rivalidade internacional. Tá ligado? G3X contra Ultimate Monsters. E vou te falar, o time, os caras é bão. Falei antes do campeonato. Óbvio que é lunático eu falar que eles são o melhor. Porque o Porcino foi campeão. Mas antes do campeonato eu falei que pra mim o melhor time da Espanha é o Ultimate Monsters. Ligado? Tem um bom técnico, uma boa comissão. Tem um goleiro que é sensacional. O goleiro dos caras pega muito e joga muito bem com o pé. E eles têm uma rotação de jogadores muito boa. Também é bem parecido com o Portinos. Mas... Que seja. E um clássico. Só que eu acho que quando ele tava voltando o DJ Mário chegou. Falou... Eu não ouvi muito bem, mas eu tava perto do Galho. Pô, Gal, vamos tirar uma selfie da paz aí. Sei lá o quê. Pô, que fique tudo dentro do campo e tal. Depois o Gal explica. O Gal, pô, com certeza, não sei o quê. A Kings League, velho, só tem a ganhar com isso e tal. E aí eles tiraram uma selfie, velho. Tá ligado? E aí o Gal postou já. Tá ligado? Só que é engraçado que o Gal, velho... O Gal fala o brasileiro é muito troll. Porque foi uma selfie legal para o campeonato. O Gal postou também paz. Mas sempre vem os brasileiros. Paz o caramba. Eu não esqueci, tá ligado? E, mano, no final é isso, velho. No final é isso. Vai ter lá, vai ter... E aí E aí Obrigado.